E aí galerinha aqui quem fala é o Robert Alô galera aqui quem fala é o Robert Gameplay Vamos fazer mais um vídeo de Free Fire como vocês estão vendo E bora pro vídeo Só vai jogar aqui um Contra Squad com meu amigo E bora para o vídeo E aí E aí E aqui ó pessoal, eu tô de Kelly aqui de Popato, então vamos com a galera, então a galera não vai tentar buscar uns campinhos de piscina, mas ele é bravo, o meu padrão tá mudando, o cara vindo aqui retão, olha que eu sou pra pouquinho, esse cara aqui tem uma feira, aqui ele viu o quadro, enfim, vocês me dando certo aqui pra vocês? Oh! Galerinha, eu matou o cara no soco, como vocês viram, agora eu vou pegar uma MP40, olha que eu vim pra cá, que a gente vai pegar ruim aí, aqui galera, eu comprei uma Skylight, oh, dá um salve, fala pra você que ele dá um salve no vídeo aí, oi, dá um salve do vídeo que ele tá gravando, dá um salve aí, dá um salve aí, Lionel. Lionel. Lionel,ZYK queisen. Que tá gravando. Que tá gravando? É, tá gravando, ó. E aí? Coloca a見て aqui pra começar! GlWhen! Paracil, paracil, carilho. Paracil, paracil. Paracil, paracil. Paracil, paracil. Só vem a metralha. Não, só vem a metralha. 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 Abre o salmiado. Vem o salmiado. Vem, caralho. Me ajuda esse baixo aí, me ajuda. Abre. Pariu. É festa agora, né? É festa agora, né? É festa, né? Você é uma fugida. Eu tô... desculpa, mas... Eu tô... desculpa, mas... Cacazão. Ah, para. Seu puto. Para. Olha que tá aqui se achando. Vai se achando. Fozinha, quero ver se o meu gemado com o homem. Quero ver se o meu gemado com o homem. Quero ver se o meu gemado com o homem. Quero ver se o meu gemado que eu, seu pato. Só tem um passe. Cacazão, aqui. Cacazão, aqui. Tô gravando aí, tô gravando aí. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vou falar para ele. Vou falar para o free fire. Bota o trono agora, se estiver sendo bagaçado. Bota o trono aí! Galera! Agora é o trono de luz, né? Agora é o trono de luz, né? Agora é o trono de luz, né? Gente, cara aí, mano. Esse 1, né? É R4, é R4, é R4. É R4, é R4. Nossa! Tá salvo de fogo! Tá salvo de fogo! Oh, mas não posso bater a seder? É o trono de luz, né? É? Tá, tá salvo de luz, né? Sim, vai! É o trono de luz! Vai, não tem, tá salvo de luz! É, vai, vai! É o trono de luz! É o trono de luz! É o trono de luz! Isso é o trono de luz! Oh! É a casa! Eu não quero mais rata se eu mandar três pés e margantes. Eu vou parar, pai! Parem, pa-parem, pa-parem, pa-parem. Parem, já deu... Eu também estou jogando uma coisa que eu queria... Ai! Parem, parem! Oi galera, oi galera, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, eu vou dar meu, oi galera, dá uma velhaaria, dez longe com um carro, só fica besta, só fica besta, eu acho que vai dar um carro, pelador, Ae, o papai! Ae, o papai! Que dor! Pai, ae, ae! E? Tá teitando? Ô! Oh, babá! Oh, babá! Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Nossa, já! Não pulsa! Não pulsa! Bora, vem fora! Não, não, não! Galera, esse três e quatro de linha, calma... É esse lá, é esse! Olha que a bicho faz! Tem que ir, tem que ir, tem que ir! Tem que ir, tem que ir! Tem que ir, tem que ir, tem que ir! Ó, ele queira a sua opinião! O palma, toma! Boa! É, tá velho! É, posso voltar? Ó! Ó, eu não quero ver a marcha do meu! Tem que ir, tem que ir de um teatro agora, tá bom? Olha aí, ó. Um, 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 um... Um, 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 um. Um, 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 um... Pessoal, a gente vai precisar falar aqui Vou pausar o vídeo Vou pausar o vídeo